Dom Luís I Dom Luís I de Portugal, nasceu em Lisboa, a 31 de outubro de 1838 e morreu em Cascais, a 19 de outubro de 1889. Foi o segundo filho da rainha Dona Maria II e do rei Fernando II. Dom Luís herdou o trono depois da morte do seu irmão mais velho, Dom Pedro V em 1861. Ficou conhecido como o popular, devido à adoração pelo seu povo, essa do Queiroz chamou-lhe o bom. Embora a sua condição de filho II não desse a prever que Dom Luís ascenderia ao trono português, a sua educação foi esmerada e compartilhada em grande parte com o seu irmão mais velho, o príncipe real Dom Pedro, esteve a cargo do conselheiro Carl Andrés Dietz, que havia sido o preceptor de Dom Fernando, seu pai, até abril de 1847. Dom Pedro e Dom Luís dividiam o tempo entre os palácios de Mafra, Sintra, e de Vila Viçosa, para além de estadias esporádicas no palácio de Belém. Na qualidade do filho II do casal real, Dom Luís enverdou pela carreira naval, tendo sido nomeado praça da companhia dos guardas marinhas e reconhecido em cerimónia no arsenal da marinha em 28 de outubro de 1846, contando apenas com oito anos de idade. Teve o primeiro comando naval em setembro de 1857, no brigue Pedro Nunes, no qual efetuou um cruzeiro na costa de Portugal e uma viagem a Gibraltar. Foi nomeado, pelo irmão Dom Pedro V, comandante da corveta Bartolomeu Dias, em 21 de junho de 1858. Ao comando da Bartolomeu Dias, veio a cumprir nove missões de serviço entre os anos de 1858 e 1860, liderou a expedição aos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Foi responsável pelo transporte do príncipe Jorge da Saxónia para Lisboa, onde este se casou com a infante Dona Maria Ana, sua irmã, conduziu o casal a Inglaterra, deslocou-se a Tanger, e, em 1860, a Angola. Dom Luís herdou a coroa em novembro de 1861, sucedendo ao seu irmão Dom Pedro V por este não deixar descendência, e foi aclamado rei a 22 de dezembro do mesmo ano. A 27 de setembro do ano seguinte casou-se, por procuração, com Dona Maria Pia de Saboia, filha do rei Vítor Manuel II da Itália. Quando o infante serviu na Marinha, visitando a África Portuguesa. Exerceu o seu primeiro comando naval em 1858. Luís era um homem culto e de educação esmerada, como todos os seus irmãos. De grande sensibilidade artística, pintava, compunha e tocava violoncelo e piano. Poliglota, falava corretamente algumas línguas europeias. Fez traduções de obras de William Shakespeare. Durante o seu reinado I, em consequência da criação do Imposto Geral de Consumo, que a opinião pública recebeu mal, originou-se o mutinha que se chamou a Janeirinha, em finais de 1867. Também a 19 de maio de 1870, se verificou uma revolta militar, promovida pelo Marechal Duque da Saldanha e que pretendia a admissão do governo. A revolta de 19 de maio, respondeu o monarca em 29 de agosto, com a demissão do ministério de Saldanha, chamando-o ao poder Sá da Bandeira. No seu tempo surgiu a questão Coimbra, e ocorreu a iniciativa das conferências do casino, a que andavam ligados os nomes de Antero de Cantal e essa de Queiroz, os expoentes de uma geração que se notabilizou na vida intelectual portuguesa. De temperamento calmo e conciliador, foi um modelo de monarca constitucional, respeitador escrupuloso das liberdades públicas. Do seu reinado merece em especial destaque o início das obras dos portos de Lisboa e de Leixões, o alargamento da rede de estradas e dos caminhos de ferro, a construção do palácio de cristal, no porto, a abolição da pena de morte para os crimes civis, a abolição da escravatura no reino de Portugal, e a publicação do primeiro código civil. Em 1884, foi efetuada a conferência de Berlim, resultando daí o chamado mapa cor-de-rosa, que definia a partilha de África entre as grandes potências coloniais, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra e Portugal. Fértil em acontecimentos, é no reinado de Dom Luís I que são fundados alguns dos partidos políticos portugueses, o Partido Reformista, que ascendeu ao poder em 1868, o Partido Socialista Português, com o nome de Partido Operário Socialista, e o Partido Progressista, que chega ao poder em 1879. Em 1883, dá-se a realização do congresso da comissão organizadora do Partido Republicano. Música 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 Luís era principalmente um homem das ciências, com uma paixão pela oceanografia. Investiu grande parte da sua fortuna no financiamento de projetos científicos e de barcos de pesquisa oceanográfica, que viajaram pelos oceanos em busca de espécimes. Dom Luís seguiu os passos de sua mãe, Dona Maria II, mandando construir e fundar associações culturais. Em 1 de junho de 1871, Dom Luís esteve no Seixal, uma vila fundada pela sua mãe, para testemunhar a fundação da Sociedade Filarmónica União Seixalense. Neste mesmo dia terminava a guerra franco-prussiana. Morra subitamente no seu palácio de verão, na cidadela de Cascais, a 19 de outubro de 1889. Sucede-lhe o seu filho Carlos, sob o nome de Carlos I de Portugal. Jás no Panteão dos Baraganças, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa.